Nego Bala tá montando a braba do momento e realmente é a braba do momento né mas tá falando de nada mais nada menos do 70 milímetros campeão do último bololô rapaziada e neguinho em configuração do motor como que tá pela coisa estão 70 ó é questão de cilindrada na gente não mexeu nada né virou ficar uma retífica tafilé cabeçote aqui foi feito assentamento de válvula só fica do nitrometano né tal quando o quê do nitrometano muita gente perguntou pergunta até hoje se a gente acelerou no nitrometano você que for piloto responda mano no nitro puro não mas lá foi bem carregado foi né carregadíssimo você acha que ajudou na vitória também ajudou ajudou mas não foi não foi só nós eu acho que praticamente ali 90% tava no nitro acho que eu tô quase todo mundo mano a única pessoa que eu tenho certeza que acho que não tava no nitro era o vareta é mesmo né porque ele tava no nitro não acho que ele tá no nitro pode ser não eu acho que ele não tá no nitro não é verdade eu acho que ele não tava no nitro não eu não tava usando nitro metano não eu não tava usando nitro metano então eu tô falando carrega é mas não foi porque ele ficou inútil você acha que sim olha aí ó eu vou falar uma vez as motos que mais correram as que perderam então é isso aí rapaziada então nego bala vai fechar aqui só está pronto está esperando secar a bendita cola escorrer né é isso aí rapaziada então nego bala tá aqui e eu mano nesse vídeo aqui eu quero falar um pouco sobre nitro metano vamos revelar o que que não usou de porcentagem sabe como que não vai revelar mostrando na bureta quem entendeu 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 vai ter a tabelinha mostrar para mostrar tudo aqui vamos rapaziada então vai revelar o segredo revelar o segredo rapaziada o motor não tem muito segredo que é um motor 70 milímetros simples é a gente tá mostrando tudo aqui ó cabeçote comando no como eu vou mostrar por baixo aqui ó ó o comando quem fez que eu mando aqui o pai né pai fez comando aqui e só que a gente já tem uns 10 dessa equipe já pronto já tem um monte agora né tem tudo quanto é jeito mais cruzado menos cruzado tem tudo quanto é jeito então foi a porta para felicidade isso aí abriu a porta felicidade foi foi felicidade mesmo é isso aí rapaziada então deixa secando aqui vamos ali ninguém até preparou uma mesa aqui já estamos aqui com o nosso parceiro mm para quem pergunta para quem assiste e às vezes não acompanha a gente usa metanol e nitrometano da mm rapaziada já vai no instagram deles vai tá passando aqui ó mm race full olha que coisa linda mas esse aqui é só para uma corrida é só para uma corrida é uma corrida esse tanto aí e que é o que nós gastamos no bololô eita gota serena o nosso parceiro da mm que ele tem que dar uma ajuda para nós né porque o consumo aqui é tá grande né é ó a gente precisa de mais mm porque nós ganhou troféu 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 tá até ali ó ó troféu aqui ó tem vários troféus troféu aqui ó mas aqui é o que nós deu tão atualizada nele ó 014 e tem o nego bala deitado aí ó ó ó o nego bala lá eita fechei aqui ó aí ó então é isso aí rapaziada a gente vai agora revelar o no dia vamos revelar o que não usou no dia e tanto rapaziada que no dia foi um eu não queria que usasse muito nitro e o nego bala e o crebão os cara já queria usar um monte de nitro falei mano então seja o que deus quiser vocês coloca aí mal neguinha filha da puta porque os cara coloca lá vamos lá tipo 35% aí vai nos batidos coloca 50 eu falei põe só 5 mano cara vai põe a 20 30 oi apesar que todo mundo falou mano se pega de 6 km é 5% todo mundo falou né cada uma testou a moto ó é a maioria rique do dos pilotos que tá em cima da moto tem que sintonizar com o motor porque se numa dessa tipo assim você acaba quebrando é isso aí não conhece o motor e tal então dá para evitar bastante quebra se você tiver um sincronismo mesmo é saber o que você tem na moto então agora o nego bala vai mostrar aqui para vocês como que é como que a gente dizer que não é um jeito 100% mas o jeito que a gente aprendeu a gente que a gente faz é lembrando aqui é o jeito que a gente fez para a gente correr no bololô é isso aí tá certo ou errado mano nós ganhamos bololô nós ganhamos bololô deu certo de ganhar bololô se tá certo a gente não sabe então quem não sabe usar nitro ou para quem sabe para quem sabe vai ficar só pode achar algum erro no nosso aqui consertar e para quem não sabe pode estar aprendendo agora um pouco que nós sabe exatamente certo então do a quem doei quem quiser usar nitro agora só 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 assistir aí usar vontade só comprar uma dessa então rapaziada neguinho vai mostrar para vocês aqui ó primeiramente é abrir a lata meu deus do céu olha aí ó e agora como que você faz é primeiramente eu preciso colocar um nitrometano para saber quantas ml eu quero então vai pôr um nitrometano aí para ver lá no caso nós fazia porções de 5 litros entendeu era nós fazia 5 litros para correr aqui porque o tanque é 5 litros na verdade é 7 litros né mais ou menos mas assim aqui no caso como é um litro eu vou fazer uma porcentagem só para um litro só para o nariz mostrar é só para mostrar no vídeo rapaziada entendeu então mostra aí para a galera e vou pegar também aqui a tabela estamos aqui já com a tabela mostra a tabela para a galera aí ó calculadora calculadora tem tudo isso aí rapaziada galera lembrando aqui eu vou comentar um negócio aqui que é muito importante quando vou fazer a mistura do nitrometano é sempre saber a temperatura que está o combustível entendeu vamos supor que você vai fazer sua mistura só que você vai acelerar isso daqui é a temperatura do combustível do ambiente é do combustível combustível tá 20 graus o combustível vamos supor que você vai pegar e vai e fez uma mistura a 20 graus entendeu acertou sua moto acertou 20 graus você tem que fazer a 20 graus entendeu porque vamos por se fizer temperatura ambiente que geralmente é o que uns 28 30 graus mais ou menos 28 graus 30 graus né é a densidade pode ser a mesma entendeu é só que o acerto vai se vai mudar do seu carburador ou até a injeção entendeu então é interessante você fazer é sempre na temperatura que está o combustível vamos é isso aí independente se tiver 20 graus ou tiver 25 ou temperatura ambiente tem que fazer sempre com o mesmo grau que está lembrando galera é o que estou falando aqui eu estou falando do jeito que eu sei que nós faz e funciona 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 desse jeito não usa pouca não então vou mostrar o que nós usou aqui vai vamos beleza vou colocar aqui é a porção que a gente faz é para 5 litros então eu vou usar aqui como se fosse um litro só então ele vai fazer a mesma porção que foi usada no bololo tá rapaziada lembrando que essa porção foi usada no bololo eu sei o exato eu sei o exato para 5 litros entendeu então aqui eu basei e fiz os cálculos vai mais ou menos 250 ml de nitrometano então vai então colar pra galera ver aí rapaziada ó vamos ver se vai dar isso aqui 250 ml vamos ver se vai dar isso aqui 250 ml aqui ó 250 ml olha lá rapaziada ó 250 ml certo falta um bolinho falta um bolinho agora deu foi ó certinho exato 250 ml vamos supor que a gente fez essa mistura acertou aqui na nossa cidade 250 ml 250 ml certo se eu for lá em São Paulo acelerar eu vou ter que fazer a puretagem de acordo com a porcentagem que eu quero pode ser que lá em São Paulo eu tenha que usar 400 ml para chegar na porcentagem que eu quero na porcentagem que eu quero entendeu então eu estou usando 250 ml aqui né de acordo com o que a gente usa aqui na nossa cidade mesmo eu vou puretar para ver se realmente chegou na porcentagem que a gente estava usando lá no dia do bololo se bem que dia a gente buretou era o que eram as 5 e meia da manhã na que buretou o combustível isso eram as 5 e meia da manhã tava frio tava o que eu tava 20 graus tava temperatura tava 20 graus não tava frio e também não tava tão calor lembrando é a gente fez duas buretagem lá no dia que nós foi nós foi testar a moto a noite a gente chegou a noite a gente chegou lá no no Laércio lá no Lopes no Lopes no Lopes é quando a gente chegou lá a gente fez uma buretagem tava muito quente mano tava quente pra caramba tava muito quente né até que nós pegamos refrigerante e deixamos lá no é isso mesmo então tava quente o combustível quente a porcentagem na verdade não é porcentagem a densidade dele diminui entendeu ou seja você tem que usar mais quantidade de nitrometano é isso aí e com mais frio menos quantidade por isso que a maioria dos pessoal da arrancada gosta de usar combustível gelado entendeu ou tanto nitrometano gelado com combustível gelado ele vai ser mais econômico né vai ser mais econômico na verdade quantidade de nitrometano e vai aumentar a densidade dele também né é isso aí a eficiência dele né então é você vai pôr metanol aqui agora? vou pôr metanóis então põe a metanóis agora então pra mostrar lacrado? lacrade eita gordo sereno hein rapaziada aqui nós aqui vai deslacrando na hora fi ó olha aí voando os olhos muita pressão voa rapaz o galera do MMI ajuda a nós ajuda a nós que nós estamos ganhando tudo hein vamos lá colocar eu vou pegar um bagulho aqui que é muito útil pra nós que que é? macia aqui ó aqui ó ah o mangueiramento mangueiro o mangueiro rapaziada é o mangueiro será que tem um galão aí? galão? tem esse galão aí ó vou pegar esse aqui mas não vou fazer propaganda não o que que? vou arrancar pro pagano aqui ah é de produto de limpeza é não fazer propaganda é só pro MMI hoje é só pro MMI né rapaziada vai colocar ali ó no galãozinho e olha que mangueira da hora essa mangueira aqui ó essa mangueira aqui é top galera você lembra na sua infância quando você jogava burca? aham olha aqui tem uma burca lá dentro quanto que valia uma burquinha dessa aqui hein? tem uma burca aqui dentro tem uma burca dentro do bagulho mano rapaziada vamos lá agora o neguinho ele bate uma ele bate uma ele bate uma a mangueira lá olha lá essa mangueira chega até seca faz tempo tô dando um um já era? já passou essa coisa já? olha o neguinho vai olha lá olha lá rapaziada que bagulho louco ó tá vindo bagulho top olha o barulhinho que faz que já deu galera que já deu um até o que eu queria já aí ó o neguinho colocou aqui um tanto aleatório que agora ele vai fazer a burotagem é lembrando que é um litro então eu vou ter que colocar aqui até completar um litro então vai um litro rapaziada olha aí ó essa coisa aqui era de um litro então toda vez que a gente vai fazer a gente tem que fazer cinco vezes aí né? é na verdade tipo assim é como eu faço a porcentagem de cinco litros então eu já basei a quantidade de nitro metano que eu tenho que colocar entendeu? e coloco dentro do galão de cinco litros de metanol aí depois beleza eu fiz a mistura bureta para ver se está realmente correto entendi você já mistura tudo e bureta tem que esperar um pouco mais ainda entendeu olha como o combustível é gelado rick chega aí rick será que dá para focar aqui perto? olha estou vendo que é embaçado né mano temperatura ambiente galera você pode ver que eu deslacrei agora acabou de deslacrar está aqui dentro da oficina temperatura ambiente olha aqui a reação do nitro metano com o metanol olha aqui ó vocês vêem nós vamos ficar embaçado né olha aí dá para ver ó começando a embaçar quando você respira no lugar frio vamos colocar como que chama isso? densímetro densímetro aí ó lembrando que aqui de acordo com a a tabela se você for usar cinco por cento oitocentos e nove vai dar mais ou menos um valor de oitocentos e nove entendeu lembrando que é vinte grau mas a vinte grau isso galera vamos simular que isso daqui não existe entendeu que é o que mais ou menos a gente não usa isso aqui é essa temperatura aqui não usa aham lembrando a gente foca na temperatura que está agora tipo assim a gente ia focar na temperatura agora mas como é só para fazer o vídeo a gente não vai focar na temperatura então vamos lá se eu for usar cinco por cento oitocentos e nove dez por cento oitocentos e vinte e seis não tem esses valores aqui exato aqui na no densímetro entendeu então é setecentos e cinquenta só valor redondo então você baseia mais ou menos aqui com com aqui então os caras da arrancada aqui usa tipo oitenta por cento noventa por cento dá geralmente quanto aqui neguinho então dá mil e pouco mano é aqui noventa por cento vai dar mil cento e três aí no caso esse densímetro aqui já não dá para usar aí tem que ser esse aí tem o outro que é acima de mil tem o outro mas a gente não tá nesse nível aqui ainda né aposado é só rodovia né não é arrancada então galera vamos vamos chacoalhar um pouco aqui ó dá uma mistura uma mistureba olha lá o bagulho ó dá para ver né um litro metano já subindo já geralmente o galera eu passo isso aqui e joago dentro do galã é geralmente neguinho é chacoalarlo galão depois joga ali não quer por essa esse negócio aqui chacoalhado é negócio não Não sai tudo é por causa do bico aqui ó então neguinho vai dar uma misturada aqui. Nós já voltamos rapaziada então neguinho vaijdere que voltar tudo aqui no galão pra poder misturar, porque o nitrometano ficou embaixo, mano. O nitrometano não tá subindo, não tá misturando assim. Ó, e fica, tá girado só aqui. Aqui em cima não tá. É? Só onde tá o nitrometano? Então ninguém vai colocar ali dentro? Eu vou chacoalhar o bicho. Chacoalhar o bicho? Vai chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar. Agora vai chacoalhar. Aí, agora sim. Agora misturei, boa. Agora misturei, boa. Ó. Isso, volta lá no... tapou. Na bombônica aí, pá, ó. Aí, ó. Rapaziada, agora sim, ó. Saiu aquele nitrometano que tava aqui embaixo, ó. Ficou agora tudo misturebado. Agora vamos... Agora a gente vai medir pra ver a porcentagem que tem dentro dessa mistureba. Essa é a primeira... A primeira vez que a gente tá medindo. não sei quanto que vai dar aqui ainda, entendeu? Porque vai de acordo com a temperatura que tá. Hoje tá um dia mais frio. Hoje tá frio. Então vamos ver se já chegou no que nós usamos no dia lá. Vamos ver. Ninguém vai me mostrar aqui já já. Pera aí. Rapaziada, dá só uma olhada aqui e a gente vai pra tabela, ó. Mano, deu na veia o que a gente usou no bololô, mano. Olha aqui, ó. Deixa eu parar aqui. Para ele. Vou soltar ele aqui. Olha lá. Pode ver aqui, tá flutuando. Ó, 850. Lembrando, ele é de 25, 25 e 25. Então deu 800, mais 25 só, mano. Mais 25. 875, tá, né? É isso mesmo, ó. 875. Mas aí tá, ó. 875. Pra quem entende, pra quem não entende, tá entendendo agora. Ó, 850, mais 25, 825. Quantos graus tá aí? 20 graus. É o que tava no dia, ó. É o que tava no dia, ó. 20 graus. Olha aqui a temperatura do combustível. E a tabela tá indicando fazer 20 graus. É, 20 graus. Certo? Então a gente aqui tá pronto pra celeiro, certo? 20 graus. Aqui seria ideal, mano. Aqui é o ideal pra ir pro... Pra ir pro pega. Isso aí, então. Vamos agora aí. Ó. 875. Então, beleza. Aqui, vamos lá. É... Vamos ver. Agora é quantos por cento não usou, rapazada? Dá uma olhada, ó. Ó, 875 não tem. Tem 878. Certo. Então pode mais ou menos aproximar aqui. Mais ou menos 25%. Seis é filho da puta, hein? Falei pra vocês não fazerem isso. Não, não. Falei pra vocês colocar 5%, mano. Ó, agora eu vou... Agora eu vou confessar. Sabe você? Ah. Nós... Nós tava na intenção de usar 30%. Ah. A moto brecou. É, eu vi. Por que você quer acabar lá? Foi nos testes, né? Brecou num... Num trajeto da pista que não poderia brecar. Entendi. 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 Então, é... Dá pra usar mais quantidade de nitro metano. Não dá pra gente usar os 30%. É só fazer um esqueminha que a gente tem ali. É isso aí, rapaziada. Pra quem entende ou pra quem não entende, a gente tá conseguindo usar essa porcentagem aqui. É uma porcentagem alta. Que eu acho que poucos preparadores conseguem usar num trajeto de 6km. E o motor com peça Xing Ling Wing da China que vocês viram aqui. Não dá por errado, não. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês aqui, rapaziada. Eu tô na tomada aqui, mano. Carregando o celular que tá acabando a bateria, mano. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Mais uma vez pra quem não assistiu o último vídeo do valor das peças, ó. Pistãozinho Xing Ling Wing. A biela já tá montada, mas é a biela Xing Ling Wing. Válvulas aqui. É válvula de carro, mano. Olha aqui. Válvula de carro. Só que tem umas preparação no meio disso daqui que a gente consegue andar próximo aos 30% de nitro sem o motor quebrar e aguentar os 6km. É doideira ou não é? É. A ideia é... Eu não vou ir. Eu não vou te falar. Rapaziada, então tem segredo no comando que o Falex fez. O Falex já desenvolveu o comando. Cabeçou. O Falex desenvolveu não nessa intenção, mas o que ele desenvolveu a gente conseguiu achar essa brecha que deu pra usar essa porcentagem de nitrometano. Então o cabeçote tá preparado pra isso. O comando tá preparado pra isso. E tem mais coisa aqui que a gente não pode falar. Certo? Senão aí os preparadores que é inteligente, os caras pá mesmo, é um pelinho que não vai falar, o cara já... Não é. Vai falar, opa! Deixa eu falar um negócio. O cara ligeiro, só de pegar um comando na mão, já sabe mais ou menos o que tem de levante, o que tem de cruzamento ali. O cara já sabe, né? Não deixa eu pegar nem o comando na mão não. É isso aí, rapaziada. Então, esse foi o vídeo de hoje. A gente usou aí mais ou menos aproximadamente 25% de ritmo no bololô. A moto não quebrou, não danificou nada, correu, não brecou. Foi um campeão pro semitroféu e o motor tá lá montando de novo. Mesma coisa. E a moto vai ficar aqui, ó, pronta pra quem quiser o convite. Fazer o convite não tá aceitando. Eu tava conversando com um colega meu no WhatsApp. É... Eu prefiro, eu tipo assim, eu não sou muito fã. É gostoso ganhar o bololô, entendeu? A minha intenção, na real mesmo, a minha intenção de ganhar o bololô não foi pra ir lá e participar do bololô, mas sim pra provar pro desacreditado, entendeu? É, tinha muito do nego desacreditado. Então, tipo assim, pra mim, se eu participar do próximo bololô, pra mim, na realidade, tanto faz, mano. Se ganhar, né? A gente já provou que tinha que provar, né? Exatamente. Eu, na minha vontade, minha vontade, é manter o que a gente tinha. Tipo assim, os caras, a gente manói, daí vinha acelerar. É isso aí, mano a mano, o famoso mano a mano. É muito mais gostoso. Depois, a gente faz um churrasco, faz uma carne e tal. É muito mais gostoso. Lá, tem muita gente, sangue nos olhos. Tipo assim, não tá preocupado o que vai acontecer depois. É, né? Tá ali no bom dia, tá ali. O cara quer ganhar de qualquer jeito. A muita, muita atitude lá que eu vi, é muito na emoção, não é estratégico. Entendeu? É muito emocionado, os caras vai na emoção. Eu tô falando de todos, é um só. Mas assim, se chegar uma pessoa e falar pra mim assim, neguinho, você tem intenção de participar do próximo bololão? Não é minha vontade. É, o bagulho é perigoso e não é o foco não. Mas se alguém quiser, isso é mais da hora que o cara viesse mano a mano pra pegar o troféu. É isso aí. O cara vies mano a mano e vai passando o troféu. Agora colocar oito, dez motos um do lado da outra, um monte de cara que muitos ali não sabiam pilotar. Falar a verdade. Nem todos ali eram pilotos bons. E muitos estavam na emoção, emocionados, o coração, adrenalina mil ali. Bem perigoso. Então o cara pra... Se alguém tiver a cabeça no lugar, acontece um acidente. O problema não é nem o cara se matar. O problema é o cara matar os outros, não tem nada a ver, né? Perigoso. É isso aí, rapaziada. Mas enfim, se for participar de algum bololô, eu vou participar, entendeu? Porque a gente tá representando o nome do autogiro e... E lá tá na China, viu? 190 tá ali, rapaziada. Até agora não vem ninguém mais. Pô, depois que nós ganhamos o bololô, ninguém timou nós mais. Por que será? Sei, né? Estranho, né? Todo mundo intimava, todo mundo... Toda hora, né, mano? Toda semana, os caras comentaram até falando assim, pô, tá com moto pronta pro bololô e falta um... menos de um mês, menos de uma semana, os caras acelerando. E o motor tá lá, ó. Mano, esse motor aqui é guerreiro, mano. O motor tá acelerando e não tem desgaste. Já quebrou também, viu? Já quebrou. Não é só a risada, não. Tem tristeza ali também. Não, o motor já deu... Mas as quebras que aconteceu, a gente conseguiu melhorar. Bastante. E se ele quebrar ali, porque chegou a hora dele. Foi igual o 67 ali, chegou a hora. Chegou a hora. E o 67, rapaziada, ali, ó. Vai voltar voltando, hein? Vai voltar voltando terror, hein? Então é isso. Se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo e tchau! Fui! 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 Fui!